oi pessoal do que diz feliz tudo bem com vocês estou começando aqui mais um vídeo nesse canal um vídeo incrível e dessa vez eu tive que chamar uma pessoa para gravar comigo porque eu não estava aguentando mais gravar vídeo sozinho tudo bem gente eu gosto mas dessa vez o meu irmão vai aparecer nesse vídeo ele vai aparecer está terminando tomar banho vai vir para cá para a gente gravar um vídeo que está tudo ali é um vídeo estão vendo que coleções de garrafas é isso mesmo a gente tem vários garrafas copos se você não viu sai um vídeo com é coleção de copos que eu gravei acho que foi 2018 e 2017 está aqui no canal então corre lá nos vídeos antigos e assiste que está bem legal esse daqui é de garrafas então deixa muito like tem que deixar bastante like também tem que se inscrever no canal que a inscrição é muito importante para a gente para bater a média de 600 inscritos e me segue também no instagram que é arroba felp é não aí eu peguei e fiquei com esse canal e minha mãe comprou para ele um pequeno que vocês vão ver aí no vídeo tá que eu não fiquei vendo aí tá e esse copo aqui é muito bom assim tô usando ele quando vai tipo nada assim tô usando esse copo então esse copo aqui eu comprei gente ano passado que foi numa loja de negócio de festa então tem esse copo eu me apaixonei muito gostei muito e gostei eu vou mostrar esse aqui esse aqui eu sempre levo para o colégio eu usava dentro do 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 semeio ele é velho o que acontece ele é muito velho era azul deste tamanho com essa tampa branca aqui abriu a tampa branca aqui para guardar aqui ó pode abrir aqui ó eu peguei e troquei ó já que ele quebrou a da azul e ele tá com outra que vocês quebrou que mentira foi você quebrou o que é isso aqui o teu que derrubou esse aqui não ah o teu tá gente então eu pensava que era esse negócio aqui não aí eu peguei é aqui veio com esse aqui aquele joguinho assim vocês vão ver aí no momento tá que eu não que tem um tec assim né e esse copo aqui eu comprei gente não passado no jogo né e esse aqui é minha mãe comprou de 500 não 140 reais tá cara hein minha mãe é rica esse aqui foi esse quebrado menina mas o que aconteceu Samuel que quebrou vou contar eu fui fazer a prova do IFN e eu levei essa garrafa do nada quando eu tava dando esse trem aqui caiu aí caiu gente o que aconteceu quebrou mas assim gente só quebrou isso aqui então o que eu pensei eu poderia tirar essa partezinha aqui e ficar só com o copo e essa tampinha né mas pelo menos não quebrou pro vento e nem tipo se encheva deixa não vai derramar de água porque só quebrou por fora mas esse aqui gente eu usava mais quando eu ficava em casa mesmo e as vezes quando eu ia caminhar com os amigos e tal eu usava essa garrafa aqui ele quebrou esse aqui foi um pouquinho mais caro do que esse aqui foi quinhentos reais quinhentos reais então quando eu meia tá pobre agora porque é muito dinheiro muito dinheiro por isso aqui ó esse aqui é da Hela Bacuim Hela Bacuim eu gostei então eu gostei de não olha como ele é grandão é então o nome aqui é o copo né 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 é só precisar de uma picada sim tá mas não façam isso gente por quê nada bom pessoal então vamos lá e como eu falei esse copo aqui foi tiver aí eu já tô no segundo e gostei o segundo copo é esse copo aqui menino só que a tampa nem é dele A tampa não é Só que deu, tudo bem Esse copo aqui a gente leva pra escola Porque as vezes quando eu estudava Porque eu estudei tarde, né Mas é quando eu era no nono, oitavo ano Como eu tô no ensino médio Então quando eu as vezes não ia Almoçar de casa Ou encher isso aqui de suco Ou as vezes vitamina e levava e tomava na escola E era muito bom Só que depois eu Peguei o costume de não Olha como ele é grandão Ele é muito grande Praticamente aqui na garrafa não é um copo, né Praticamente tudo aqui é um copo Tudo bem Aí Eu levava muito suco Só que depois eu falei, não, não quero mais Fazer esse negócio de suco E eu resolvi não levar mais Porque assim, gente, eu não gosto de levar a garrafa pra escola Que eu acho um pouco muito, sei lá Mas as vezes eu tô bebendo na garrafa dos meus amigos Ou eu tô bebendo lá na escola mesmo Porque as vezes eu invadi a sala dos professores pra beber água Porque a água dos professores é água mineral A minha é frutada Então água mineral pra mim é o melhor Mas não façam isso, gente Nada Bom, pessoal, então vamos lá E como eu falei, esse copo aqui Eu levava muito suco Esse aqui foi Quatro Esse aqui foi Trezentos reais Trezentos reais Ah, não, não, não Esse aqui Eu ganhei na escola Do nada Eu ganhei na escola Caiu Caiu Caiu, gente O que aconteceu? Aí Esse negócio aí Só que eu quebrou isso aqui Então o que eu pensei Eu poderia tirar essa partezinha aqui E ficar só o copo Esse aqui Samuel tá falando dele ali Nem Que ele Ele tava falando daquele ali Daquele ali Tá vendo? Ele mesmo Ele mesmo quebrou aquele ali E disse que fui eu que quebrei esse negócio aqui Só que foi ele Ele quebrou esse E aquele verde ali Bora para o próximo O próximo é esse aqui Eu tô no último Esse aqui De reais Samuel quebrou E o outro Tá Esse aqui tá falando assim Bonitinho É Eu tinha Um azulzinho Que Eu tava até bebendo com o meu irmão É mesmo Eu tava até contando a história ali na trás Tava contando Aí O que aconteceu? Eu tava bebendo com gelo Aí Quebrou Minha mãe teve que jogar no lixo Olha Eu fui muito burro nessa Eu era um bebinho Foi Aí esse aqui foi 500 reais E aquele foi 300 Se você já gostou desse vídeo Já deixa muito like Né E meu irmão apareceu Apareceu Tudo bem Mas é isso aí Ele vai ficar aparecendo Alguns dias Alguns dias não vai Tá Mas então é isso aí Um beijão pra vocês Até o próximo Tchau